Nossa balada é maneira A festa vai começar E se tu não sabe como é, calma que eu vou te contar Nossa balada é maneira, a festa vai começar Se tu não sabe como é, calma que eu vou te contar Perfume tá exalando, olha eu canto não me engano Uma novinha sensual já faz parte dos meus planos Vem as bebê, as neném, já sabe que hoje tem Olha, nenhum bolso é só de calo, no outro só de cem Vamos sair de rolé, olha eu sou o que quer Vai escolher eu ser quatro palas ou a Santa Fé Mas isso aí nem importa, só que eu sei que as mina gosta Doa elas tentação e ela me dá a chota Joguei a rede caísca, mas olha só que bacana Pensei que ia vir, levei uma pá de piranha Além do meu camarote, só tem moleque top Ela piscou papo absolute e país minope Mas isso não me aborrece, novinha faz sobe e desce Porque eu sei que no final tu vai embora com o chefe Se quer curtir pode vir, vai pra homem e pra mulher Nossa noite pega fogo é tipo um cabaré Se quer curtir pode vir, a ousadia é lá em cima Onde o whisky é do pão e tem uma pá de menina Nossa balada é maneira A festa vai começar Se tu não sabe como é, calma que eu vou te contar Perfume tá exalando, olha eu canto não me engano Uma novinha sensual já faz parte dos meus planos Vem as bebê, as neném, já sabe que hoje tem Olha no bolso é só de calo, no outro só de cem Vamos sair de rolé, olha eu sou o que quer Vai escolher eu ser quatro palas ou a santa fé Mas isso aí nem importa, só que eu sei que as mina gosta Doa elas tentação e ela me dá a chota Joguei a rede caísca, mas olha só que bacana Pensei que ia vim filé, veio uma pá de piranha Além do meu camarote, só tem moleque top Ela piscou pra absolute e país mil nove Mas isso não me aborrece, novinha faz sobe e desce Porque eu sei que no final tu vai embora com o chefe Se quer curtir pode vir, vai pra homem e pra mulher Nossa noite pega fogo é tipo um cabaré Se quer curtir pode vir, a ousadia é lá em cima Onde o whisky é do pão e tem uma pá de menina Nossa balada é maneira A festa vai começar E se tu não sabe como é, calma que eu vou te contar Tata 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 t O que é isso?